O que é a presença da cidade? Tem que ter uma presença na cidade, uma presença boa. Por quê? Porque são obras que se a cidade, a população reconhecer, é uma obra que vai durar mais tempo. Por isso que eu acho que a arquitetura a gente deve sempre se preocupar com o presente e futuro. A história é importante? É importante para a nossa formação, mas não para fazer o desenho. Eu falo, a história é interessante, mas até aí. Daí para frente é o arquiteto que tem que trabalhar. Quando eu fazia desenhos de casas, por exemplo, eu queria definir alguns locais importantes no espaço da casa. Então, eu desenhava um sofá, uma mesa e estantes que fazem parte... Se o espaço é um pouco diferenciado de outros espaços, eu queria deixar definidos alguns locais. E assim nasceram os desenhos inicialmente vinculados à arquitetura e peças em geral de concreto. Isso já na década 60. Na casa da Turminha, por exemplo, cujo projeto é de 66, eu fiz várias peças de concreto. Bom, e nas outras casas, e nos primeiros edifícios mesmo de apartamentos, de escritórios, eu sempre fiz algumas peças. Aí eu vim fazendo já usando aço carbono, aço inox, vidro, madeira. Na madeira, aconteceu um episódio muito peculiar. Estava sendo, começando a se produzir no mundo inteiro o MDF. E a primeira empresa brasileira que trouxe o MDF foi a Decatex. E ela importou uma quantidade muito grande que chegou aqui do navio e vieram os italianos fabricantes desse MDF para explicar um pouco o trabalho do MDF. E o Paulinho Setubo, que é o titular da Decatex, me chamou para participar da reunião, porque ia entrar um pouco na área técnica e eu fui lá. Então, ele explicou toda a fabricação do MDF, que tem em placas de 3, 6, 9, 12, 15 milímetros. Vai crescendo de 3 a 3. E ela, a madeira MDF, a tábua MDF, é fabricada mediante o pó da madeira, que é duramente compressada e comprimida e a alta temperatura. Então, esse MDF não tem as fibras que a madeira normal tenha. E as fibras é que permitem as madeiras normais se envergarem. Então, ele pediu, o italiano. Olha, a gente sabe pela Itália que o senhor gosta muito de curva, etc. Mas, infelizmente, não vai dar para fazer curva com esse material. Porque ele, ao dobrar, ele rompe, porque não tem fibra, só pó. Bom, e eles foram embora. E eu falei para o Paulo, esse sábado eu queria usar a sua carpintaria e trabalhar um pouco com ele, porque não me conforma que não pode dobrar. Ele falou, Rui, mas você vai enfrentar toda a ideia, mas eu vou experimentar. Aí ele falou, tá bom. E pediu para, no sábado, o melhor carpinteiro dele ficar na oficina. E eu fui para lá no fim da manhã, cortamos com 40 centímetros de largura todas as espessuras e peças que chegaram, de três, seis, nove, etc. E aí já foi o olho do carpinteiro. Ele falou assim, Rui, se a gente jogar isso no tanque de água para toda a grande carpinteira, ele tem aquele tanque e a madeira tende a absorver. Eu duvido que ela não absorva um pouco da água. E absorver a água pode ser que ele ceda a alguma pressão. E jogamos tudo na água e fomos almoçar. Quando voltamos ao almoço, estava tudo lá boiando no tanque. Então, pegamos, dei uma enxugada na bancada do marceneiro. Prende dois lados, uma tábua de três metros. Prende aqui, prende a um metro e meio e deixa outro metro e meio em balanço. Bom, então vamos medir. Começamos pelo mais fininho. Vai, 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 tum, arrebentou. Então, qual foi o ônibus de arrebentação? Tanto, jogando tanto, dos seis milímetros, dez. À medida que foi ficando mais específico, ficava mais difícil de romper, né? Então, deu para romper bem até nove milímetros. Bom, então eu fui com a tabelinha, três, seis, nove. Até aquele ponto eu consigo calambrar. Mais do que isso, é perigoso. Então, com essa tabelinha eu fiz uma série de imóveis curvos. Bom, quando o protótipo ficou pronto, o Paulinho foi lá e falou, mas isso aqui é uma beleza. Isso aqui não é outra madeira, não. É como... O Rui que veio aqui. É evidente. Então, eu vou fazer o seguinte. O mês que vem é a Feira de Milão. Vamos dar uma limpada na peça e vamos levar para Milão. E a peça foi apresentada em 99, na feira de 1999, todas as peças curvas. Evidentemente que ele convidou os fabricantes italianos que moram na Itália. Eles foram ver... Eu estava lá, né? Três deles foram chegando assim, perto. Um falou para o outro aqui, lá não é MDF, não. Aí eles chegaram e mexeram na tábua. Um olhou para o outro e falou, é MDF mesmo. Como é que você conseguiu fazer isso, seu Rui? Eu falei, foi tecnologia brasileira. Eles fazem tecnologia italiana, MDF. Eu falei, eu consegui, foi tecnologia brasileira. Mas ele sabe que eu joguei no tanque depois. Então, acontecem essas coisas porque eu sou muito curioso. Eu fiz algumas peças de aço inox. Eu fui à fábrica da aço inox junto com os velhos mestres, né? Velhinho já, tudo com 60, 70 anos, mas que trabalharam a vida inteira fazendo peças de aço inox. Então, conversando um pouco com eles, experimentando e fiz algumas peças de aço inox, que vai estar na exposição. E do concreto, a mesma coisa. Tirando do concreto, né? Eu pesquisei muito o concreto. Entrava no canteiro de obra, mexia, né? Então, eu trabalhei muito com texturas do concreto, várias. Textura para mesa de trabalho, para mesa de refeição. Textura de piso para piso interno, piso externo para chuva, escorregais, etc. Eu queria desenhar aqui, tudo bem? Vamos falar da reta. A reta, se você sabe que é uma reta, você olha aqui e nem precisa olhar o resto. Na curva, ela é mais imprevisível. Então, eu posso fazer uma curva assim. Eu preciso olhar até o fim para absorver a curva. A diferença de olhar deste para este é de um segundo. Eu gasto um segundo a mais para olhar do que este. Mas este segundo, na sensibilidade e na apropriação, é fundamental. É o segundo importante que a gente já treinou de ficar observando obras na rua, viagens no Euro Preto, na Europa, etc. A curva é de uma imprevisibilidade muito grande. E ela tem infinitas soluções, né? Desde o círculo, que o círculo é uma reta que não saiu do lugar. Desde quebrar essa curva para dentro, para fora, enfim, várias formas de acompanhar a curva existem. Então, isso me dá uma diversidade e uma habilidade muito grande para desenhar a forma e o espaço que fica dentro da forma. Uma junção de reta com curva que eu acho também muito interessante porque dá um movimento que eu acho importante. É um movimento de movimentar o olho mesmo. Isso, claro que sensibiliza as pessoas, porque eu acho que a arquitetura deve magnetizar. A cidade deve magnetizar as pessoas, né? Então, esse desenho, ou alguma outra de curva, por exemplo, na fachada do Instituto, na lateral, eu tenho isso aqui. E aqui são faixas de alumínio coloridas, na lateral, quase na esquina da Coropês com a Faria Lima. Isso aqui é azul, o outro é vermelho, laranja, etc. São vibrações que uma obra deve ter, ou com cor, ou com a forma, ou fazendo cortes, né? Pode ser retos, etc. Mas a vibração tem que ter, acho eu. E essa simultaneidade de exposições, ou seja, arquitetura no local, no museu e design no Instituto, nasceu no meio da discussão. Era para ser realmente uma única exposição. Aí começou a volumar e o pessoal achou que seria bom até separar, mas dar uma simultaneidade de tempo. Cada um fica lá dois meses, o tempo que for. Eu achei que é bom, nunca experimentei isso, né? Porque tem algumas coisas, né? Que pode ser design ou pode ser arquitetura, porque o pensamento é muito um só. Há várias escadas que eu fiz, por exemplo, são peças de design ou de arquitetura, né? Ou portas, portas também, né? Essa vinculação de certas peças, que ela pode ser vista como arquitetura ou design. Também eu gosto muito, né? E eu não quero chegar em se a casa é design, né? Até pode ser, né? Mas eu considero mais casa, mais arquitetura, quando você se movimenta dentro da peça. Só essas condições minhas em relação à cidade, a arquitetura entrando no meio e quem vai trabalhar, quem vai morar, quem vai se divertir dentro do espaço arquitetônico. E aí E aí